Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, senhores, eu tô extremamente feliz, muito, muito mesmo, eu nem sei explicar pra vocês o quanto, por dois motivos. Primeiro que eu vou ter a oportunidade, enfim, de trazer aqui pro canal Operation Tango. Esse jogo, senhores, é sensacional e eu tô muito feliz porque eu consegui uma chave através dos desenvolvedores da Clever Place. Muito obrigada por terem enviado a chave desse jogo aqui pra eu poder trazer pro canal. E assim, senhores, é um jogo que é de 1º de junho de 2021, então já é um jogo que tem um tempo, né? Mas, graças a Deus e a vocês, a gente tá conseguindo trazer esse jogo aqui pro canal. O segundo motivo de eu estar muito, muito feliz é que esse jogo aqui só pode ser jogado cooperativo com um amiguinho, tá? É obrigatório. E hoje eu tô com a presença maravilhosa do meu amigo Matheus. Matheus, seja muito bem-vindo. Fala aí com o pessoal, dá um oizinho. Oi, pessoal, tudo bem? Quero agradecer o convite, quer estar participando do vídeo e vamos nos divertir muito. Que fofo! Eu que agradeço por você ter aceitado, tá? A ideia aqui, pessoal, é o seguinte, eu tô conversando com a galera pra ver se a gente consegue encaixar aí os membros do canal e também amigos, né? Pra tá intercalando as fases aqui com a gente. Então eu faço essa fase aqui com o Matheus, né? E aí as outras fases eu vou ver se eu consigo combinar com a galera pra ir intercalando, tá? Essa é a minha ideia. Vamos ver como que vai ser, tá? Porque não é fácil conseguir gravar com todo mundo, né? Por conta do horário, os compromissos que cada um tem. E esse jogo aqui é tão bom, galera, é tão bom, que eu pretendo fazer ele completo aqui no canal, tá bom? Então, essa é a minha ideia. Vamos ver como que eu vou conseguir desenrolar isso com vocês. Eu tenho mais um recadinho pra dar antes da gente começar, que é o seguinte. Considere que esse é um jogo muito diferenciado. Por quê? Cada um, né, nós somos espiões, tá? Matheusinho, viramos os dois espiões demais, beleza? Beleza. Então nós somos os dois espiões demais, não são três, aqui são dois, tá? E a gente vai realizar aqui algumas missões secretas, considerando que um de nós será o hacker e o outro vai ser o infiltrado, né? A pessoa que de fato estará no local. E o mais importante aqui, senhores, é a comunicação entre os players. Por quê? Eu vou estar vendo uma tela referente ao que o meu personagem for fazer, né? Então se for o hacker, eu vou ver a tela do hacker. Se for o agente que vai estar no local, eu vou ver a tela do agente. Que é totalmente diferente da tela do amiguinho. Então cada um vê uma coisa. E vocês aí de casa vão estar acompanhando comigo a minha experiência, tá bom? Da minha tela, que vai ser totalmente diferente do que o outro amigo estiver vendo. Então a comunicação é muito importante e esse jogo é muito diferenciado, beleza? Outra coisa é que eu já tive a experiência de jogar, acho que a primeira fase desse jogo, ou a primeira e a segunda, anteriormente. Então o que eu vou fazer? Para eu ter uma experiência diferente, eu vou estar invertendo o personagem que eu joguei, tá? E eu não joguei o jogo completo, vai ser a minha primeira vez. Por isso a minha empolgação, né? Porque eu tive só a experiência do comecinho, então eu não conheço o jogo. Vai ser uma experiência nova, né? A partir aí das próximas fases e também pelo personagem que eu estarei apresentando aqui para vocês, beleza? Nessa parte aqui é onde a gente vai escolher qual personagem que a gente vai jogar. Então a experiência que eu tive inicial foi com o hacker. Nesse caso aqui eu quero escolher o agente, então peça licença aí para o amigo Matheus, tá? Matheusinho, dessa vez você vai ser o hacker, beleza? Beleza. Então a Angel é uma agente de campo que ela é especialista na infiltração e falsificação digital. E o Matheusinho vai ser o Alistair. Você tem todos os bancos de dados do mundo ao seu alcance e é excelente invadir esse sistema. Bom pessoal, pelo que eu sei, esse jogo conta com seis fases, tá? São seis missões diferentes onde a gente pode estar jogando então com cada personagem. É legal que tem um fator replay, por quê? Por exemplo, eu posso ter uma experiência diferente jogando com outro personagem, tá? Então a gente vai começar nesse vídeo pela primeira missão e aí nos próximos vídeos a gente vai mostrar as demais, beleza? Nesse caso aqui é uma missão de ataque viral que vai acontecer na Holanda. Boa noite, Agents. Willem Vandenberghe é um bom dia, conhecido que forcibly acquire technological prototypes e patentes e re-sell eles para o maior bidder. Essa vez ele crossed a linea e stole a mapa de um vírus genoma de um vírus morto. Nós não podemos deixar esse vírus genoma de um vírus mal na mão. Então pessoal, como a gente pode ver, a nossa missão dessa vez aqui, dessa fase, vai ser recuperar aí o genoma de um vírus, tá? Então, como eu disse para vocês anteriormente, para jogar esse jogo, nenhum de nós pode estar vendo a tela do outro. Então, nós estamos inclusive em estados diferentes, né? Que eu estou aqui em São Paulo e o Matheus está lá no Rio Grande do Sul. Então estamos bem longe, né, amigo? É. Mais longe em você, meu amor? Desculpa, a gente distância. Então não tem possibilidade nenhuma da gente estar vendo a tela do outro. Por quê? Porque quando a gente vê a tela do outro, meio que a gente já vai saber o que a gente tem que fazer. E, como diz aqui, esse jogo é baseado na nossa comunicação verbal, que é o mais importante de tudo. O nosso sucesso ou fracasso vai depender de como que a gente vai se comunicar. Portanto, amigo, hable espanhol. Estou brincando. Fale muito, tá bom? Não tenha vergonha de falar. Combinado? Combinado. Então vamos dar pronta aqui para a nossa primeira missão. Beleza. Bom, eu como estou com a gente, eu tenho que chegar até a cobertura. E a gente não consegue avançar sem ajuda um do outro, tá? Agora são 8h27 de uma terça-feira do ano de 2038. Será que a gente chega lá? E aí é o seguinte, a gente tem que chegar à cobertura e abrir o caixa forte. Eu estou em um elevador, tá bom? Amigo, você está vendo outra coisa aí que não tem como a gente saber, tá? Então a gente vai ter que começar a se comunicar. Eu, dentro desse elevador, eu posso ativar umas musiquinhas aqui, tipo, tranquila. Bem musiquinha de elevador. E a única coisa que eu tenho de informação aqui é que a minha ID virtual está oculta de todos os sistemas. Agora você tem que ir e a gente vai ter que se comunicar. O que a gente pode fazer? O que você tem aí na sua tela? Eu entrei aqui na rede VanBergen e eu tenho as câmeras de vigilância. Tá, e você consegue mexer o elevador para mim? Você consegue me ver? Vou acessar as câmeras aqui. Tá. Eu estou te vendo. Tá me vendo? Oi, amigo! Oi. Cadê a câmera? Deixa eu olhar para a câmera. Aqui, ó. Pressione para reagir. Uh! Olha só, amigo! Oi. Você está vendo o que eu estou fazendo? Vai querer me matar, né? Só de leve, só de leve. E aí, ó. Bate aqui. Ué, você mudou o cenário? Sim, eu só posso mudar. Ai, que chique, nossa! Então, eu lembro muito razoável, tá, gente? Porque quando eu joguei, eu joguei essa primeira fase. Só que eu joguei do lado do hacker. Então, assim, eu não tive essa experiência aqui. Então, é uma experiência... Oh, meu Deus! Que está sendo diferente. Então, está muito legal. Olha o hippie. Isso eu não sabia. Vocês viram a mãozinha? Que doido! Beleza, beleza. Uh! Abriu o portal, amigo. Abriu aqui o elevador, tá? Eu abri. Chique, chique. Então, o Matheus que abriu lá o elevador. Agora, olha que legal a cidade, gente. A gente está em um prédio bem chique, de um magnata, né? Olha, tem uma bebidinha aqui. Ô, amigo, você está conseguindo me acompanhar pelas câmeras de segurança? Estou tentando te achar. Tenta me achar aí. Eu estou aqui na parte do deck. Tem, acho que até um furou aqui, uma piscina. O que é isso aqui? Não sei. Era para ser uma piscina, talvez? Não sei. Está bem legal, hein? Estou vendo aqui uma ponte. Ai, gente, que lugar bonito. Tá, o meu objetivo é chegar à cobertura. Ok. Vamos lá. Tem um escritório aqui, o que eu estou vendo. Eu vou descrever para você o que eu estou vendo. Ou você olha aí pelas câmeras, tá? Eu estou vendo também. Tá. Ó, eu estou em um lugar aqui que é um terminal que eu vou ativar. Agora, eu acho que eu estou passando alguma informação para você. Descriptografia da senha da Caixa Forte. Pedir ajuda para o parceiro. Eu estou precisando de uma senha e eu posso conectar. Estou te aguardando. Tá, descriptografia da senha. Eu posso apertar o A e o D aqui. Ai! Ai, amigo, você tem que pôr para cima. E eu tenho que pôr para o lado. Aí, aí, foi. Beleza. Então, o Matheus colocava para cima e eu coloco para a direita e para a esquerda, beleza? É um puzzlezinho que a gente tem que passar. Bora, amigo. Vai. Para cima, você. Ai, ai, foi. Meu, muito legal. Muito legal. Para cima, para cima, para cima, amigo. Aqui a gente está tendo uma força. Ai! A gente está tendo uma força que está empurrando a bolinha, tá? Ui! Fui eu, desculpa. Vai, vai, vai. Ai, para cima, para cima, para cima. Ai, amigo. Foi, 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 foi. Falta mais um código. Agora é para cima. Ai! Agora... Amigo, você tem que pôr para baixo aí, hein? Ai, 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 ai. Para baixo. Ai, 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 ai. Fui eu, desculpa. Foi, 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 foi. Conseguimos o código. Senha descriptografada. Encontrar um caminho para acessar a caixa forte onde o vírus genoma está instalado. Uhum. Beleza. Tá. Encontra um jeito de acessar a caixa forte. Gente, o lugar é muito bonito. É muito bonito mesmo, tá? Eu estou, tipo, num grande aquário. Ai, que coisa linda. Tem tubarão aqui, amigo. O Tutu vai te pegar. Oh, meu Deus. Lembrei do desenho do Tutu Barão. Lembra? Olha, muito bom. Tá. Tanta Tufia. Olha, dá para ver o aquário aqui de baixo. Ai, que coisa linda. Esse também me lembra Resident Evil. Eu não queria dizer não. Uau, tá. Gente. Seguinte. A gente chegou em uma parte que parece um servidor. Tá? Eu me lembro, assim, que, como eu joguei uma parte, eu tenho que achar algum tipo de botão nesse chão. Só que eu não consigo ver. Então, acho que o Matheus vai ter que me ajudar. Você está vendo alguma coisa, amigo? Eu não... Não tem câmera que pega aí onde você está mais. É, tipo, uma sala de servidor. Sim, não pega mais as câmeras. Ué, como é que eu vou fazer aqui? Vamos ver aqui. Ah, peguei aqui o sistema de segurança. Sim. Tá, é tipo um servidor que eu estou. Uhum. É, com uns caixa forte. E o que eu me lembro, mais ou menos, é que eu estou num chão aqui, que tem que ativar algum botão. Só que eu não enxergo esse botão. Uhum. Vem reto, para trás. Para trás? Uhum. No caso, como você estava vendo. Tá, para frente? É. Uhum. Reto. Tem? Uhum. Mais? 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 Aí. O que eu faço? Aqui tem um X marcado para mim. Achei. Beleza. Agora, vira para a esquerda. Aqui? É, ele vai reto. Nesse lugar? Sim, vai. Podem? Uhum. Mais um pouco. Certo. E vem um pouco para trás. Achei, achei, achei. Putz, amigo do céu. Agora... Ai, socorro! Tá. Não vou dizer que eu não lembro, que eu lembro mais ou menos, muito mais ou menos, isso já faz também uns meses que eu joguei. Só que eu não estava nessa tela, nessa visão. Então, ainda vou ter uma experiência diferenciada. O que eu sei é o seguinte, que eu não posso ser queimada pelos lasers. É só isso que eu sei. Ó. Tá. Eu vou... A gente vai ter que pôr uns códigos aqui, provavelmente. Deixa eu ver se eu consigo usar essa tela aqui. Amigo, tem um coiso no meio aqui para mim, só que está bloqueado. Eu não consigo nem ativar. Vê se você consegue ativar alguma coisa do meio. Só tem uma tela aqui, que eu acho que controla os lasers. Ah, tá. Consegui invadir um aqui. Ah, eu vou morrer. Ui! Hum... Eu fui detectado pelo sistema de segurança. Porque eu estava em cima do laser. Desculpa. Vamos tentar de novo. Acontece. Ó, vai ter que ser muito rápido, tá? Então... Eu vou tentar acessar essa aqui, quando o laser for para lá. Mas tem que ser muito rápido. Senão o laser vai pegar em mim. Bora, amigo, bora. Ó, tá aparecendo aqui para mim. Azul 2000. Vai, Matheus, tem tempo. Azul 2000. Redefinindo o valor. Tem que sair daqui. Ué, mãe, eu coloquei? Calma. Vou esperar passar por aqui. Vou tentar no mesmo, tá? Vai, de novo. Azul 3500. Você tem que colocar aí. Tem tempo. Foi, foi, foi. Boa. Agora eu vou para um outro, para poder o laser sumir, tá? Eu vou esperar o laser sumir daqui. Foi, eu fui em outro, no lado oposto. Azul 52. Tem tempo. Redefinindo o valor. Vai, vai entrar o laser. Então, eu vou voltar para o de trás, tá? Para a gente tentar não perder tempo. Então, vai mudar o lugar que vai mexer. Foi. É outro, é outro terminal, tá? Azul 201. Foi, deu certo, deu certo. Agora eu vou para esse que vai sair agora. Azul e amarelo. Azul e amarelo. Azul 3, amarelo 6,4. Vai acabar o tempo. Foi, deu certo. Agora só falta um. Esperar sair o laser daqui. São três cores agora. Caramba. Meu, esse jogo é muito bom, cara. Na moral. Vai. Agora. Três cores. Azul 40, amarelo 58, roxo 82. Oxo, 52. 82. Já era. Acabou o tempo. Esperar o laser. Que doido, gente. Que doido. Foi. Ó, atenção. Azul 100, amarelo. Amarelo 82, roxo 58. Acabou o tempo. Estava quase completo. Puts. Agora vai, amigo. Agora vai. Foi. Azul 40, amarelo 96, roxo 84. Deu! Nossa, que demais! E tava acabando o tempo já. Deixa eu ver se eu consigo mexer no meio. No terminal. Ó. Seguinte. Minha tela, tá? Conecte ao sistema para acessar os cofres. Nome da rede. Van de Berg. F12. Securança. Dispositivos conectados. 22. Que são dois patinhos na lagoa. Código de acesso ao servidor. 8992, congestionamento da rede, 14%. Que é o S inativo. Acessei o servidor. Tá, estabelecendo conexão. Eita! Tá, amigo. É o seguinte. Aqui. Vamos lá. Vamos acessar de novo. Eu vou ter que fazer uns caminhosinhos pra você, ó. Ó. Tá vendo? Tô vendo. Só que eu não vou tá vendo o que que tá acontecendo aí na sua tela. Então, pode ser que dê ruim, sabe? Você vai ter que me falar também se é pra eu tirar um negócio, se é pra eu pôr. Tá bom? Tá. Agora, exatamente como você tá fazendo. Tá, você vai ter que ir me guiando, tá? Porque eu só vejo uns quadradinhos. Opa, opa, opa. Volta, volta. Tá, aí você vai ter que me guiar, amigo, tá? Por quê? Aqui, ó. Pode ser que... Ó. Eles tão quebrando. Isso. Isso, amigo. Isso mesmo. É isso que você tem que me orientar. Ó. Tão quebrando. Fica aí no seguro. Faz pra frente. Ó. Cuidado. Esse aqui é completo. Esse aqui ferrou daí. Tá. Ó, vai quebrar. Tá, beleza. Dá pra você ir. Cheguei. Ó, eu já abri o caminho. Vou pôr de novo. Ó. Você vai ter que olhar como que é o funcionamento. Sim, ele tá vindo. Segura. Pode montar. Foi. Foi. Ó, ele tá voltando. Beleza, vamos lá. Tá. Ah, ainda bem que começa daqui, hein? É. Segura. Tá. Foi. Se a gente for por aqui... Direita, direita. Tá. Acho que é bom voltar aqui. Ah, era bom voltar, amigo. Entendeu? Não, a gente tem que ir na esquerda. Isso. É, a gente tem que voltar, entendeu? Frente. Pra esquerda aqui agora, ó. Pra você poder se livrar dele. Agora volta. É, ó. Isso, amigo, isso. Frente, direita. Aí. Chegamos. Tá, agora a gente tem que ir e descobrir qual cofre que tem o genoma. Tá? Tá. Tá. É, só que... Ó, ficou verde. Beleza, você abriu pra mim, né? Uhum. Tá, amigo, agora é o seguinte. É... Conteúdo do cofre. Protótipo da capa contra pulso eletromagnético portátil. Ah! Tá, entendi. Genoma do vírus. Entendi. Ó, genoma do vírus. Pressione E para arrombar. Acho que eu vou te passar algum código. Sim. Decifrador da chave. Eu só posso fazer o A e o D. Ah, amigo, 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 amigo. O que você tem que fazer? Por pra cima? Tenta por pra cima. Eu, na verdade, eu só posso marcar aqui a tabela. Ele tem, tipo, um X, daí eu posso ir marcando nas caixinhas. Ah, tá. Você pode ir marcando. Entendi o que eu tenho que fazer. Amigo, é o seguinte. Ó, vamos começar por baixo, na linha D. Você vai na coluna 2 e você vai marcar aquela barrinha ao contrário. Ao contrário. Isso. Beleza, tá. Na do lado desse daí, aí você marca a barrinha certa. Não. Na 3. Ao contrário, é barrinha. Isso. Isso, tá. Agora, amigo, você vai na coluna B de bola. Na linha, na coluna, linha B, coluna 2. E você vai marcar a linha horizontal, de baixo. Enquanto isso, eu tô tendo que ficar aqui A, D, A, D pra ver o diagrama, sabe? Sim. Tá. Não é assim, não, amigo. A linha é de baixo, horizontal. Ah. Isso, amigo. Beleza. Aí, entre o 2 e o 3, você vai marcar uma linha vertical. Qual que é uma? A do meio, entre o 2 e o 3. No B, no B, no B, desculpa. Isso. Isso, amigo, isso. Continua no B, tá? Agora, você vai marcar no 3, uma linha horizontal. Isso, amigo. É isso mesmo. Só dá o ok aí. Consegue? Boa, boa. Conquista alcançada. Ai, conseguimos! Ih, conseguimos completar a missão. Olha lá, você vindo me resgatar. Missão completa. Ih, uhul. Nossa, muito bom. Muito, 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 muito bom. Que experiência. E foi rapidinho a primeira missão, né? É, 30 minutos. Foi. Ai, eu amei. Amigo, muito, muito obrigada por ter aceitado fazer aqui a missão comigo. Tá bom? Muito obrigada. Foi especialíssimo. Foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, viu? Sem nada. Eu que agradeço o convite. Ai, que fofo. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou convidar a galera, então, pra gravar as demais missões, né? Pra gente fazer um pouquinho com cada amiguinho, tá? Que aí vai ser também uma visão diferente. Na próxima, gente, eu pretendo ir com o hacker, tá? Porque aí eu vou ter uma outra experiência. E vocês também estarão vendo uma outra visão do jogo, que é bem legal, tá bom? Então, é isso. E muito obrigada a todos vocês que assistiram. Obrigada pelo carinho. Deixa o likezinho pra apoiar. E eu pretendo, sim, trazer esse jogo com a ajuda dos amiguinhos até o final, né? Trazer todas as missões. Lembrando que esse jogo aqui só é possível jogar co-op com o amiguinho, tá? Ah, e um detalhe, tá? Só pra vocês saberem, galera, que eu esqueci de comentar. No caso, só é necessário um amigo ter o jogo, tá? Um. O outro pode baixar o Friend Pass, que é totalmente gratuito, tá? Pra poder se juntar à sessão. Então, apenas juntando é suficiente. Não precisa os dois comprarem, o que é excelente. Beleza? Então, é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo. Eu fui! Tchau, tchau, tchau.